Música Frei Augusto Gabriel, franciscano da província da Imaculada Conceição do Brasil, da Ordem dos Frades Menores, foi ordenado presbítero pelo Bispo Diocesano de Chapecó, Dom Odelir José Magre, na matriz São Luís Gonzaga de Chaxim, Santa Catarina, sua comunidade. Toda vocação em primeiro lugar é dom de Deus. E nós poderíamos começar dizendo, a primeira das vocações é a vocação à vida. Todos nós nascemos e o fato de ter sido eu, de ter sido você que nasceu, já é uma graça, é um milagre de Deus. Estiveram presentes familiares, amigos, a comunidade geral e os frades franciscanos de várias regiões do Brasil. Foi um momento muito especial, é claro que a gente também fica muito emocionado, são alguns anos que a gente vem se preparando, vem estudando e também aguardando por esse momento que foi muito bem celebrado. Um clima de muita alegria, de muita gratidão e também união e fraternidade. Frei Augusto atende o chamado para assumir a sua vocação. Prostra-se no chão, em sinal de humildade, para a ladainha de todos os santos. Agora ordenado, Frei Augusto retorna para o noroeste do Espírito Santo. Onde eu já trabalho desde o início desse ano. Lá eu atuo na paróquia Santa Clara de Assis, é uma paróquia relativamente nova na nossa província, tem apenas 15 anos. E lá, então, eu trabalho juntamente com outros dois freis, no atendimento das comunidades, agora também podendo ministrar os sacramentos, conduzindo as celebrações, enfim, a minha missão é um pouquinho longe de Chaxim, lá em Colatina, é para lá que eu volto. O Frade também contribui na província no trabalho com a juventude. A gente divide o tempo, trabalha na paróquia e também ajudando aí, fomentando toda a participação dos jovens em nossos eventos, enfim, tudo aquilo que a província também propõe. Quando o senhor retorna para lá, que terá essa despedida aí da sua casa? Então, na sexta-feira, agora, dessa semana, dia 20, eu já retorno para lá, porque lá no domingo já temos as primeiras missas. Lá a paróquia é situada também no setor urbano e rural, então nós faremos uma primeira missa em cada setor. No setor urbano, depois no setor rural e também lá em Colatina, nós temos a alegria de ter as irmãs Clarissas, que moram perto da gente. Então, também vou lá celebrar para elas e também conviver com as irmãs, que é muito bom para nós, somos todos da mesma família. Uma missão que assume com muita alegria e dedicação. É a nossa missão, né? É para isso também que a gente se colocou à disposição para esse serviço, para essa vocação presbiteral, ministerial, e aí agora a gente está aí e vai trabalhar bastante, vai celebrar muito, mas sempre contando com a graça de Deus. Música Música